Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Nildo e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender algumas expressões em inglês para quando dirigimos carros. So, listen and repeat. Hit the brakes. Pise no freio. That crazy driver ran a red light and crashed. Aquele motorista louco avançou o sinal vermelho e bateu. I hate it when someone cut me off on the road. Eu odeio quando alguém me corta na estrada. I hate it when someone tailgate me on the road. Eu odeio quando alguém na estrada dirige atrás e bem próximo do meu carro. The police asked me to pull over. A polícia me pediu para parar o carro na beira da estrada. It's very hard to pull out of the garage of my building. É muito difícil manobrar e sair da garagem do meu prédio. He loves to accelerate his car when he sees the yellow light. Ele adora acelerar o carro quando vê o sinal amarelo. He loves to park his car in front of my garage. Ele adora estacionar o seu carro em frente à minha garagem. Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!